Mas você quer ver uma coisa interessante? Elvado é o nome do Senhor Jesus Cristo Tijolos comprados Deixa eu ver aqui Que eu lembrei aqui e estou vendo Olhem pela janela vocês aí, pode olhar O que vocês estão vendo ali atrás do carro da Elisete? Olhem lá, olhem lá O que tem ali? O que tem ali? Lá perto do Lúcio do Rafael O que tem lá? Uma pilha de tijolos Está de noite, não dá para perceber muito bem, mas Em que situação que eles estão? Parados A primeira fileira de baixo De dia dá para ver bem Está toda embolorada Alguns no meio da pilha estão quebrados Mas eles foram comprados também para uma obra Não foram? Para a obra da igreja Estão lá Paradinhos Sabe o que isso significa? Que você é uma pedra que foi comprada Para ser utilizada Você veio para o terreno de Deus Nós somos edifício de Deus Nós não somos só os tijolos Nós compramos o edifício de Deus Louvado é o nome do Senhor Porque se o tijolo ficar lá Do jeito que estão aqueles ali No relento Tomando sol Tomando chuva Ele vai ficar frágil Ele vai quebrar E ele não vai poder ser usado Para a obra A qual ele foi comprado E é isso que Deus fala para nós Nessa noite Louvado é o nome do Senhor Quando ele comprou Nós fomos batizados Mas agora que nós compramos A casa espiritual Não podemos ficar ali amontoados Temos que ser utilizados Pelas mãos de Deus Louvado é o nome do Senhor Grande Deus Aleluia Vamos ler Efésios 2, 21 Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Efésios 2 E o versículo 21 Louvado é o nome de Jesus Diz assim No qual Todo o edifício Bem ajustado Cresce Para o templo santo do Senhor No qual Todo o edifício Bem ajustado Cresce Para o templo santo Do Senhor E a ênfase Nessa passagem Está exatamente Para o bem ajustado É exatamente Para mostrar Para você Que quando Deus Fez essa comparação Ele não estava pensando Em você Amontoado Numa pila de tijolos Como está Aquela ali fora Mas ele estava pensando Num tijolo Bem ajustado Louvado é o nome do Senhor Isso significa Ligado Aderente Junto com os demais tijolos Formando uma parede Formando uma construção Erguendo um edifício Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo Por isso ele disse Bem ajustado Bem ligado Bem unido Para que a obra do Senhor Seja completa Para que ele possa Nos utilizar Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo Grande é o nome do Senhor Jesus Aquele tijolo Não tem condição De fazer isso Mas nós Como pedras vivas Podemos interferir Na qualidade da construção Sabe por quê? Porque Deus nos deu Esse livre-arbítrio Nós podemos simplesmente dizer Que está bom E ficar sentado E não querer participar Da construção Mas nós podemos Nos levantar e dizer Senhor Tu me chamou Tu me ama Louvado seja Deus Eu quero uma construção De qualidade Aleluia Eu quero participar Dessa construção De qualidade Louvado seja Deus E uma coisa importante Que esses tijolos vivos aqui Ele pode interferir Até na escolha Do fundamento Louvado é o nome do Senhor Todos sabem Todos conhecem Qualquer construtor sabe Que o fundamento É uma parte principal Da obra Porque é nela Que vão ser construídas Todas as paredes É ela que vai sustentar Em dias de chuva É ela que vai sustentar Em dias de terremotos É ela que vai sustentar A construção daquela casa Louvado é o nome do Senhor Então pedras de Deus A escolha do fundamento É muito importante Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo E por que eu digo Que é muito importante Porque existem pedras Que hoje Não tem sabido escolher O seu fundamento Louvado é o nome do Senhor E o que o apóstolo Paulo Nos ensina Na sequência Da leitura principal Ele diz assim Segundo a graça de Deus Que me foi dada Pus eu como sábio arquiteto O fundamento E outro edifica Sobre ele Mas veja Cada um Como edifica Sobre ele Porque ninguém Pode pôr outro fundamento Além do que está posto O qual é Jesus Cristo Louvado é o nome Do Senhor Jesus Significa que O nosso fundamento Para participarmos Em sermos O edifício de Deus A pedra viva Está em Jesus Cristo Louvado é o nome Do Senhor E quando eu falo Que está em Jesus Cristo Eu não estou falando Só do batismo Em nome de Jesus Eu não estou falando Só do véu E do ósculo santo Eu estou falando De todos os ensinamentos Que norteiam A vida cristã Do indivíduo Porque quando ele aceitou Jesus E aceitou esse fundamento Ele mudou de vida Louvado é o nome do Senhor As coisas velhas Se passaram E tudo se fez novo Se nós continuamos A praticar Os mesmos atos Os mesmos erros As mesmas inconsistências Do passado Não escolhemos bem O nosso fundamento Louvado é o nome Do Senhor Jesus Cristo Aleluia Porque muitos pensam Que basta batizar Em nome de Jesus Talvez sofremos Na igreja hoje Por causa disso Batizamos em nome de Jesus Está tudo pronto Está tudo acabado Aí ficamos Que nem aquela pilha De tijolo Sentado nesse lugar Esperando Deus Vire na glória Do seu poder Deus escolheu Para um constante Crescimento A palavra Primeira Pedro Diz assim Vós Sois Pedras Vivas Que estão Sendo Construídas Pode ver A intenção Do texto É um crescimento Ou uma construção Constante Louvado é o nome Do Senhor E qualquer construtor Sabe Que um problema De fundação Pode comprometer A estrutura Da obra Ou não pode 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 Então quando nós Passamos por adversidades Porque a primeira Coisa que vê Quando a obra Está então Comprometida É porque ela Passou por um abalo E quando não existe Um fundamento Sólido Racha-se as paredes Condena-se Os prédios No Brasil Hoje Existe uma quantidade Muito grande De prédios Condenados Inabitáveis Porque Que estão Com seu fundamento Comprometido E muito Desses prédios Históricos Que você Entra dentro Existe as mais Belas e caras Paisagens Nas paredes E pinturas Os mais Belos sistemas Elétricos Os mais Lindos e caros Lustres O mais caro Mármore Mas não tem Fundamento O que Que isso Significa Para você Se alertar A palavra De Deus Que hoje Nós vemos Muitas pessoas Falando De um evangelho Condenado Muitos que dizem Ser edifícios De Deus Com bela aparência Com vários Dons Com coisas Com coisas Muito ricas Mas a estrutura Está condenada Não pode ser habitada Porque o Espírito Santo De Deus Diz Que ele habita Num coração sincero Num tempo agradável Ouvado é o nome Do Senhor Se você tem muitos Altos e baixos Não estou falando Aprovação Serve para mim Mas pensa Sabe Ah eu vou deixar a igreja Eu vou parar Eu não aguento mais Tudo e qualquer coisa Te abala Você está com Um problema De fundamento Você está com Um problema De fundação A fundação Não está legal Não Não está não Não está não A Bíblia diz assim Que uma casa Alicerçada Sobre a rocha Descem-se os rios Vem as chuvas E os ventos Ela não se abala Mas permanece Para sempre O cristão Fundamentado Seja qual for O problema Da vida Seja qual for O problema Da família Qual for O problema Da igreja Ele pode se entristecer Num dado momento Ele pode estar Atribulado no outro Mas ele está Nos pés de Jesus Porque está fundamentado Na rocha Cristão Que vive altos E baixos E por qualquer coisa Deixa a igreja Está com Um problema De fundação Foi até Batizado Em nome De Jesus Mas não Aderiu Ao total Desse fundamento Maravilhoso Talvez Está ainda Num monte De blocos Sendo embolorado Por baixo Esperando o que O senhor Quer Eu quero edificar Eu quero edificar Eu quero edificar Eu quero edificar Louvado seja Deus Existem construtores E construtores Quando Está condenado A fundação Os mais arrojados Podem dizer Não tem problema A gente faz Uma coluna aqui A gente faz Um remendo ali A gente calça Por aqui E a obra Ficou fortalecida De novo Não é Por algum momento Só Porque o problema Da fundação Continua Vai passar os anos Vai vir com o mesmo problema Sabe por quê? Porque continua Com o problema De fundação E muitas pessoas Estão assim Achando que o evangelho De Deus Ser cristão E andar com Cristo Está com Cristo Quando eu falei Que Ele nos ama E Ele nos chama Isso é importante Louvado seja Deus É uma coisa simples E não é Louvado é o nome De Jesus Não adianta nós ficarmos Construindo coluninhas Aqui Para hoje está bem Para amanhã Está mais ou menos Para depois da manhã Começar a declinar De novo Um construtor Um construtor Olha o que eu vou dizer Um construtor exigente Sabe? Daquela melhor construtora Que existe na cidade Que tem um nome a zelar Aquele mais conservador Vai olhar para a obra E vai dizer assim Derruba tudo Vamos pôr outro fundamento E construir de novo Louvado seja Deus Ah, mas a palavra diz aqui Que não pode pôr outro fundamento É porque não está fundamentado Na verdade Aleluia Porque quem está fundamentado Na verdade Permanece na verdade Vive a verdade Respira a verdade Respira a verdade Fala a verdade Mostra a verdade Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia E eu digo para você Que Jesus Cristo tem um nome Pra zelar Louvado seja Deus Ah, ele tem sim Ele é exigente Ele é sim Louvado seja Deus E quando ele ora Para essas coisas É aquilo que ele disse Como o vaso novo Nas mãos do Aleluia Quebra tudo o Senhor E faz de novo Aleluia Quebra tudo o Senhor Quebra tudo e faz de novo Louvado seja Deus Muitos que vêm de denominações religiosas Para o nosso meio Muitos não permanecem A hora que ele começa a enxergar O que é servir a Deus de verdade Não é verdade? Aí ele já Não quer mais Está com um problema de fundamento Ele é só que era só batizar em nome de Jesus Está com um problema de fundamento Quando vem o primeiro abalo Ele declina O edifício cai Não adianta escorar daqui Vamos dar um cargo pra ele Vamos deixar ele tocar no grupo de música Vamos dar oportunidade pra ele lá na frente Vamos deixar ele trabalhar Para de calçar, irmãos Tem que derrubar tudo Tem que fazer de novo Nós somos pedras vivas E a continuação do texto lá de Pedro Diz assim Vós sois sacerdócio Sinto Casa de Deus Louvado é o nome de Jesus Aleluia Então tomemos cuidado com essas coisas Agora é interessante Do inverso Porque quando o cristão está fundamentado Eu não quero com isso aqui Fazer com que você se Talvez Ah, tá bom pra mim Mas o que eu vou falar aqui é uma verdade da Bíblia Eu preciso falar Não quero Ensejar você A sair fazendo coisa errada Não é isso não Mas pera um pouquinho que eu vou dizer aqui A palavra diz isso Quando você está fundamentado na palavra Fundamentado em Jesus Cristo A fundação é forte A fundação é forte Às vezes Às vezes A construção que está em cima Pode não ser do melhor acabamento possível É como se os clientes começassem a economizar dom Ah, Deus Ah, Deus Eu estou aqui Ah, tá bom Aqui pra mim vir na igreja Então vamos comprar uma tinta lá Né? Né?